E lá vamos nós galera antigão na área mais uma vez sejam bem-vindos a mais um vídeo GTA 5 aqui agora vamos fazer o que? Um parkourzinho de fagio. Olha lá, fagio parkour mod. Eu peguei a branquinha ali que eu nem consegui escolher nada velho. Tem algumas coisas acontecendo aqui que eu não sei o que que é. Tá estranho aqui meu PC, tá dando umas bugadas a monstras. Todo mundo foi de fagio, tava travado né? Todo mundo 3, 4, 5, 6, 7. Somos em 7 então. Vamos lá, vamos lá. Começou a corridinha, deixa eu fazer só mais uma coisa aqui ó. Tá, agora vamos lá. Uh, caramba, eu tive que mexer no PC aqui. O que eu tá louco? Vamos lá, texugo maluco, estamos aqui agora entrando no pier de Santa Mônica. Olha lá, YouTube, Chris Marley, caramba mano. É parente do Bob Marley? Será que ela faz... Eita, que que é isso? Tem um avião aqui mano, um jatinho. Sai daí Joe, como é que eu vou passar aqui agora? Nossa, é invisível? Ah, tá ali. Da hora hein? Já tá todo mundo lá na frente, desesperados. Olha o grauzinho, meu amor tá tipo flutuando aqui, freia. Freia que tá todo mundo caindo, eu vou por aqui. Já que ele foi por ali, eu vou por aqui. Tem que na moralzinha, que é tipo um fininho, semi-fino, semi-não sei o que. Ah, eu já vi alguém correr isso aqui já, já vi no YouTube alguém com esse. Um de cada vez, meu amigo, vai um de cada vez. Um de cada vez, não tem problema. Se ele errar lá na frente aí você se dá bem, entendeu? Tá encalhado aqui, vai. Ó, tem outro texugo ali, ó. E aí ô texugo? Vai, deixa o cara aí mano. Ixi, aí aqui. Se fizer ruela. Agora o outro cara vai ficar atrapalhando também. Vai, 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 vai. O dinos saiu. Você, Rosinha, você tem que esperar, que eu que sou o próximo. Ela caiu, morreu. Vai, Rosinha, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não, Lick. Não, Lick. Espera aí, espera aí, Lick. Espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Não, 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 não. Vai me derrubar, não. Vai me derrubar, vai me derrubar. Ah, mano. Eles são boas. Oh, meu Deus. Agora eles decidiram um esperar o outro. Ah, mano. Aí não. Ah, mano. Por que eu não fez isso antes, seu palhaço? Olha isso aí. Vai, 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 vai. Vai você. Eu fico por último aqui. Não tem problema, não. Canta-pneu, canta-pneu, canta-pneu. E agora vamos embora. Vambora. Vamos nesse fininho, não. Olha, ele ia me derrubar, mano. Ainda bem que eu acelerei. Caramba, velho. Ele ia me derrubar, que safado. Só porque ele tá em último. Ia me derrubar, que safadinho. Vamos devagarzinho aqui que a gente consegue. Em quarto lugar. Os caras tão todos caindo, mano. Aí eles caem e voltam de lá. Nossa, eu não posso cair aqui, não. Se não, eu vou voltar de lá. Espera aí, mano. Espera aí, mano. Isso. Espera aí. Espera aí. Espera, espera. Que eu vou pegar o checkpoint ali e a gente vai de boa. Devagarzinho, devagarzinho. Aê. Vai, vai. Nossa, eu pensei que ele ia morrer aqui. Pronto, eu estou em terceiro. Pula aqui. E aqui é o que agora? Nossa. Ainda bem que eu vi aqui. São tipo umas malas. Não pode bugar. Como é que eu vou passar aqui agora? Eita, mano. Vou ir mais rápido, né? Opa, consegui. Foi meio que na sorte, hein? Porque eu soltei o controle. Soltei o controle. E eu consegui. Não pode morrer. Peguei o checkpoint. Aê. Terceiro. Passei de primeiro aquele negocinho ali. Nossa. Espera aí. Vai, vai, vai. Vamos ver se vai cantar pneu aqui. Aê. Cantou pneu. Aê. Aê, Fajiozinha. Então vamos que vamos. Vou ficar em terceiro. Não vou tomar NC. Só se alguém sair. Será que ela vai cantar pneu aqui? É bem lisinho, né? Canta assim. Vamos ajeitar a câmera pra ficar bem de pertinho. Eita lasqueira. Olha isso. E lá, vamos nós. Não, não, não. Devagar, devagar. Aê. Uh, consegui voltar. Nossa, ela deu uma espuletada agora, a KrozaBek. Que eu vou te falar, hein? Olha lá. O cara passou de primeira nas antenas ali também. Ó, acho que ele já fez serviço, né? Não sei se foi ele que chamou. Canta pneu pra não bugar porque essa morte aqui é fácil bugar e cair, né? Vamos lá. Olha lá, o Sentinela entrou em primeiro. Não lembro quem foi que chamou o serviço. Foi um desses caras aí. Volta, volta, volta. Volta, volta. Canta pneu. Pode ter segura. Não, não. Me derruba, não. Olha que imbecil, velho. Nossa, velho. Que cara maldoso. Peguei o checkpoint, seu trouxa. Vai pelo outro lado lá. Nossa, o boneco morreu. Por quê? Ah, tem que descer mais rápido aqui, ó. Não entendi. Vai, 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 vai. Aqui é bem largo, aqui. Eu sei que é largo que eu já andei nesses objetos, já. Opa, caiu aqui. Tem segundo. Opa, parece que funcionou, hein? Ei, caramba, e agora? Será que eu consigo subir aqui? Não vou conseguir, não. Morri. Ah, car... E aí, mano? O que que tá acontecendo? Nossa, cara. Joga o que sabe. Para de frescura. Tá nervoso. Terceiro. Ah, então quer dizer que tem um cara ali, então. Ah, é. Segundo de novo. É aqui, ó. Tô em primeiro? Como assim ele saiu? Ixi, ele caiu do serviço. Caiu do serviço. Eu vou mexer na direção. Deixa cair assim. Olha lá, ele tá um pouquinho mais para a esquerda, dá para perceber, ó. Aê. Pra cá agora. Aqui eu vou com tudo. Peguei. Sai daí, maluco. Tá tirando. Não! Ah, putz, escorregou, mano. Fiquei em primeiro agora. Vou ganhar uma, né? Ah, já peguei as mães desse bagulho. Aê. A cara vai jogar para lá. Aê, moleque doido. Ixi, mano. Eita, nós vamos andar em cima do quê? Ah, é os carrinhos de barquinho, mano. Se liga, volta, volta. Olha só que show de bola. Super mod mesmo. Sai daqui. Tem que ir na moral. Não! Caramba! E chegar mais perto da antena. Isso, eu chegar mais perto da antena. Eu chegar mais perto da antena. Deixa eu ver onde ela tá passando. Ela tá passando ali. Certo. Aê, passei. Eu e ele passamos? Não, ele caiu. Ele caiu no buraquinho. Certo. Agora sou eu aqui, ó. Só que eu vou retinho aqui. Eu não preciso nem fazer nada. Só aí. Aê. Já peguei o checkpoint. Aqui também. Só aí, ó. Não, ela não teve força. Isso aqui é mais rápido. Aqui, velho. Eu coloco o analógico pra... Pra ele pular e ele... Pra dar aquela empinadinha e ele vai pro lado. Tem que passar direto, ó. Não adianta. Deixa eu alinhar aqui. Conseguiu. Ele vai errar aí também. Vai ficar na minha frente. Vai, ó, bichinha. Ah! Sai daí, bichinha. Puta, ele conseguiu de primeira. Cruzeira. Conseguiu de primeira. Conseguiu de primeira. Ah, já é o final ali? Não. Ainda tem mais checkpoint aí. Opa! Passei nos paraquedas de primeira aqui também, hein. Vamos lá, vamos lá. Eu vi um serviço bem parecido com esse mesmo. Ah, eu vou te esperar, mano. Não vou te zoar, não. Isso, mostra o pneu dela. Caramba, velho. Mostra de cima, então. Eu vou te. Vamos lá. 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 Olha só alinhar. Eu vou alinhar. E vou pular aqui, ó. Eu pula ali, ó. Alinha. Impossível. Não, não vou pegar. Deixa eu não pegar. Venha para cá, ô, Fágio. É para cá, mano. Cara, as letrinhas parece que tá atrapalhando ela. Não, me perdoe. Não é difícil, cara. Só fazer do jeito certo. Você não erra. Para de bugar! Aê! Sim, agora sim. Que cara é trofo, mocha! O cara tá lá em cima ainda. Fiquei mó tempão lá. Isso quer dizer que é difícil mesmo. E agora? Ah, é o caminho de sangue aqui, ó. Nossa, tem o caminho de sangue. Puts, consegui. Vou pegar o checkpoint. Vai, vai, vai. Aê! Nossa, vou andar em cima do avião. Da hora. Freia! Uts, mano! Acho que agora ali é fácil. Pelo lado de uma plataforma grande pra outra é fácil, não é difícil, não. Mas eu não vou desistir porque eu sou o antigão e o antigão não desiste, cara. É questão de honra. Mais rápido, né? 42 minutos de skill test. Nossa! Ela ficou indo pra... Bugando indo pra direita agora, motinho. O que é isso, gente? Alfa, freia. Um por um. Vamos dar a volta por aqui. É tipo um tiro ao alvo aqui, ó. Uma plataforma pra outra. Pegar bastante embalo. Pensa que eu não peguei as manhas. Nossa, aqui tá mais distante. Tem que ir mais longe. Nossa, a câmera bugando por causa do avião que tá aqui, ó. Não tem problema. Eu acelero agora. Aê! Opa! Calma, calma. Aqui também tem que pegar distância. Pensa que eu não sei disso. Pensa que eu não sei, mano. Aqui é antigão. Antigão é malandrão. Malandrão não. Malandragem é coisa de pilantra. Opa! Peguei o checkpoint. Nossa! Eu vou mandar em cima das minas aquáticas. Nossa! E agora? E o checkpoint tá ali, ó. O último. O último checkpoint tá ali. Só ir. Só ir. Só ir. Desvia pra cá. Desvia pra lá. Ah, não. Tem hora que ela quica e não vira. Desistir, mano. Ixi, ele caiu. Agora, é agora, é agora. É a última tentativa. Isso! Aê! Ganhei. Até que enfim terminei esse skill test, mano. Vai deixando seu like. Arregaça no like. É a meta de 10 likes. Caramba, galera. Esse foi difícil, hein. Porque essa faixa, ela é muito ruim, mano. Muito ruim de fazer skill test. Ah, ele sofrendo aí no mesmo lugar que eu estava também. É isso aí, galera. Vai deixando seu like aí. Sintam-se abraçados e... Lá vamos nós! Lá vamos nós!